Acabaram de chegar umas coisas aqui e eu preciso mostrar pra vocês, porque isso aqui é o meu primeiro unboxing de itens da Shopee. Então, vamos lá, roda a vinheta que tem bastante coisa pra mostrar aqui pra vocês. Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje pra fazer o unboxing de itens legais da Shopee. Eles me convidaram pra poder fazer esse unboxing aqui em parceria junto com eles. Eu escolhi alguns itens e eles acabaram de chegar e veio tudo muito rápido, porque o vendedor que eu escolhi é um vendedor que já tá no Brasil. Então, não tem nem risco de taxa. Então, vamos lá, descobri o que eu escolhi, né? Vamos ver o que veio na caixa. Eu sei que foi enviado de duas vezes, então esse é o primeiro pacote. E o segundo pacote, se vocês gostarem, eu posso fazer mais um vídeo de unboxing ou eu posso somente mostrar lá no meu Instagram também e, enfim, fazer o unboxing dos itens lá no Instagram com vocês. Eles me disponibilizaram o cupom e eu entrei lá e selecionei vários itens pra poder bater o cupom que eu tinha. Então, tem coisa bem aleatória aqui. Vamos começar? Deixa eu tirar os produtos da caixa e a gente vai mostrando um a um. Tipo, tem coisinha de decoração, tem até mini massageador, tem pistola de massagem, isso aqui é legal pra poder aliviar dores musculares. Tem até uma mini câmera, isso aqui é interessante. Comprei um dominó também pra poder jogar com os meus filhos e dois tablets pra eles também, pra eles brincarem. Nessa caixa aqui o que veio é isso, mas a gente vai abrir item a item aqui pra conversar com vocês. Eu vou começar pelos itens que eu comprei pros meus filhos, porque, enfim, nesse vendedor, como ele ia mandar tudo de uma vez só, eu aproveitei e adicionei dois itens muito baratinhos, que são tablets. Peraí que eu vou pegar um. Tô pegando aqui o valor certinho pra gente poder dar uma olhada nos itens um a um, no valor e tudo mais. Esses tablets aqui, por exemplo, custaram 10 reais. É muito baratinho. Eu vou abrir um só porque eles são iguais. O que muda é a cor entre eles. Acho que tem preto, branco, rosa e azul. Eu comprei um azul e um rosa. Olha só, que legal. É um tabletzinho de escrita. Sabe aqueles tablets magnéticos de imã, que a ponta do negócio é um imã? Bem legalzinho. Dá pra você só escrever. Acho que não vai dar pra ver na tela direito. Mas é um tabletzinho. Vamos ver. E aí dá pra poder escrever coisas, desenhar, colorir. E aí quando você não quer mais nada, você só... Acho que assim não deu pra ver, né? Só aperta um botãozinho que tem aqui na parte de baixo e ele apaga a escrita. Tá vendo? Olha só. Apagou. Olha lá. E aí você escreve de novo. Nossa, eles vão achar isso aqui muito legal. Porque estão na fase de querer colorir, pintar, essas coisas. Bem bacaninha. Bem bacaninha esse item aqui. Acho que eles vão curtir. Também nessa linha de comprar itens pra poder brincar junto com eles e usar junto com eles, eu comprei um dominó, cara. Eu joguei muito isso quando eu era mais novo. Dominó, do mais clássico, do mais basicão possível. Ele vem plastificado aqui. Nossa, esse aqui é bem antigo mesmo. As pecinhas de um acrílico, tá vendo? Muito bem construído. Muito bonzinho, assim, pra poder brincar com os meninos. Ensinar eles a jogar dominó. Afinal de contas, olha só. Bem legal. É um item bem básico. Não vou negar, não. Esse aqui foi bem basicão, mas eu queria comprar um dominó pra reativar essa memória afetiva que eu tenho com esse jogo, que eu adoro. Esse dominó aqui saiu por R$21 também no mesmo vendedor que eu comprei o item anterior. Acho que esse aqui foi o item mais caro que eu comprei nesse pacote, né? Que veio nesse pacote. Que é um projetor astronauta. Eu não sei se vai dar pra ligar ele. Não sei como é que ele funciona direito. Mas, saca só, é um... Nossa, bem bonitão. Eu achei que ele não ia ser tão... Ai, a cabeça dele é articulada, ó. Posso virar ele pra alguns lados. Ai, é magnético. Olha que legal. Que da hora. É magnético. Legal isso aqui. Vou remover aqui a película, ó. Você liga através de USB. Deixa eu ver se eu vou conseguir ligar ele aqui. Ele vem com um controle. Provavelmente é só controle liga, desliga e mexer nas funções. Um controle basicão também. Saca só. Uma base. Isso é bem bacana pra poder, afinal de contas, ele ficar bem organizado, pra ele ficar bem bonitão. Né? Assim. Olha só. Cara, bonito. Eu achei bonito. Eu achei que não ia ser tão grande assim. Gostei. Achei bem legal esse item aqui. E o cabinho pra ligar no USB. Ele precisa de energia. Ele não tem bateria interna. Então, se você vai ligar no quarto do seu filho, no seu quarto, no seu... Alguma coisa assim, você precisa de uma tomada pra poder deixar ele carregando pra energizar o seu astronauta. Peraí que eu vou ligar ele aqui na tomada. Ó, o cabo é de um tamanho legal. Então, cabinho básico. USB de um lado e essa entrada de fonte aqui do outro. Ó, vocês não vão ver, né? Tem que apontar pra lá. Deixa eu desligar a luz aqui. Eu não posso apontar isso direito pra câmera de jeito nenhum. Porque se eu apontar pra câmera, pode ser que dê um problema. Olha que da hora. Ó. Tá vendo? Aqui a minha mão. Aí tem algumas funções, né? Aí tem o laser, tem algumas outras funções. Basicamente, você vai mudando aqui no que vai passando de imagem. Que da hora, cara. Eu achei isso aqui muito... Eu achei ele muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. Olha lá. O meu astronauta. Que legal. Muito legal. Acho que o Heitor vai adorar isso aqui. Colocar no quarto dele. Deixa eu voltar com a luz aqui, né? Achei muito legal. Isso aqui é bacana porque você pode colocar ele em qualquer movimento. Esse aqui foi um item que me surpreendeu. De verdade. Achei muito bem construído. Vai ficar aí, ó. Agora eu vou ter que comprar outro, né? Pra colocar no quarto da Mariana e outro no quarto do Heitor. Enfim, gostei, gostei. Próximo item agora. Vou te mostrar agora um dos itens mais aleatórios que eu já vi na Shopee. Não vou negar, não. Que isso aqui é uma câmera. Promete ser uma câmera. Uma mini câmera de segurança. Eu vou ter que testar ela depois. Ver como é que funciona. Porque olha o tamanho disso aqui. Olha só. Isso aqui é uma câmera. E aí você coloca um cartão de memória aqui. Ela fica filmando e fazendo as gravações. E aí você usa um cartão micro SD pra colocar as informações aqui. E ela se prende. Olha só. Prende aqui. Eu achei que ia ser imo, não é não. Você prende isso aqui com uma fita 3M na parede e tudo mais. E direciona ela pra onde quer que você vai apontar. E aí você conecta o aplicativo dela aqui. E aí você tem um preview, um ao vivo do que a câmera tá vendo. Mas é uma câmera deste tamanho. Usa um cabo micro USB. Eu vou testar e vou fazer um Reels. Eu vou mostrar isso lá no Instagram depois se a qualidade for legal. Porque isso aqui eu me surpreendi demais. Eu não sabia que tinha câmeras desse tamanho, cara. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. E só pra te falar do preço, foi R$23 essa câmera. É uma câmera HD com visão noturna, tá? É isso. É uma câmera que tem visão noturna. Então fica aí a recomendação pra você que quer uma câmera de segurança muito pequena, muito portátil. Talvez eu vou ligar ela no carro e deixar ela como uma dashboard, né? Aquelas câmeras que ficam gravando o tempo todo, sabe? Que aquelas câmeras que a gente vê geralmente em acidente de carro e tudo mais. Eu vou prender ela lá no carro. E aí ela fica filmando constantemente lá do para-brisa. Achei interessante a ideia. Vou ver se vai funcionar muito bem. O próximo item, eu não tô colocando muita fé, que é um massageador, um mini massageador. E ele custou, pasmem, R$9. É um mini massageador. Ele tem o lugar onde ele vai ficar preso. E aí a basezinha onde você basicamente vai ligar a massagem. Deixa eu ver se ela tem bateria. Provavelmente não tem bateria, né? Vou ter que carregar ela aqui. Ah não, tem bateria. Olha só, tem bateria. Deixa eu tirar aqui a película. E colocar no braço. Eu vi rios, eu vi coisas muito interessantes sobre a galera mostrando isso. Vamos ver se vai... Como que vai funcionar isso. Isso tá com cara de que não vai dar certo. Mas vamos lá, vamos lá. Liguei aqui de um lado, liguei do outro. Os eletrodos. Isso não vai dar certo. Ah, é de boa... Cara, que absurdo! Olha! Ui! Vamos colocar aqui na potência 5. Que loucura! Olha aqui! Eu não tô fazendo isso, tá? Olha que louco! Mentira que isso aqui custa 9 reais. Deixa eu colocar aqui numa potência maior. Vai até o 20. Vou colocar agora no 10. Caraca! Olha a minha mão mexendo! Eu juro que eu não tô... Eu não tô... Não é voluntário isso. Caraca! Olha aqui! Meu Deus do céu! Vou desligar. Ó! Vamos ver até o 20. O que que dá? Caramba! Ele não aumenta a velocidade do ciclo. Ele aumenta a intensidade do ciclo. Caraca! Que absurdo isso! Olha! Olha o meu antebraço! Cara, que doideira! Não esperava nada disso. Fala bem... Ui! E muda! Ui! Olha isso! Ó! Isso aqui eu não esperava que... Eu não esperava isso. Eu vou colocar depois nas costas, porque eu tô com a dor muscular, né? E depois eu falo pra vocês... Isso aqui é... Me surpreendeu. Me surpreendeu, porque custa R$9,00. Eu achei que não fosse funcionar com uma intensidade tão boa, com uma intensidade tão forte assim. E, cara... Muito louco isso aqui! Muito louco! E um outro item que eu comprei foi essa massagem aqui, esse massageador. Esse aqui custou R$43,00. E lembrando que eu vou deixar o link pra vocês de tudo aqui na descrição, tá? Tudo foi da Shopee, foi do mesmo vendedor. Eu vou colocar os links atualizados aqui embaixo, que aí facilita pra vocês encontrarem. Eu já vi muito disso aqui pra galera que usa... Enfim, galera que corre e faz massagem e tudo mais, pra dores pontuais, né? Pra, enfim, resolver ali um problema pontual. Muito simples a operação. Ela tem um botão aqui na parte de trás. Nada de demais. Acredito que isso aqui seja só o mecanismo pra fazer essa oscilação aqui. E bateria, né? Obviamente. Carrega via USB-C. Como eu disse, R$43,00. E vem quatro ponteiras. Essa bolinha aqui, que é mais maleável. Deixa eu desligar aqui pra conversar com vocês. Tem uma ponteira um pouco mais rígida e pontual. Isso aqui deve ser pra dores mais localizadas. Esse ganchinho aqui, que eu não faço ideia do que seja. E esse outro aqui, que deve ser pra superfícies maiores. Deixa eu ligar ela aqui. Eu tô com a dor. Ah, na hora que aperta, ela aumenta um pouco a intensidade. Caraca, isso é muito legal. Cara, é absurdo como um negócio desse tamanho consegue fazer uma força tão grande. Deixa eu mudar aqui a ponteira. Essa ponteira aqui, acho que vai ser um pouco mais ideal pra poder fazer o movimento aqui na... Olha, bem surpreso com isso aqui, cara. Porque, como eu falei, é um negócio barato. É um negócio pequeno, vai. Se você quiser viajar e levar isso aqui, dá pra levar na viagem também, pra, tipo... Muito interessante. Acho que ela tem intensidades, né? Ah, tem, ó. Dá pra ir até na intensidade maior. Não é silenciosa. Não é. Mas também, se ela fosse silenciosa, ia ser pedido demais, né? Cara, muito legal isso. Muito legal. Fazendo a perna. Dores musculares. Enfim, fica aí como recomendação pra quem tá buscando essas pistolinhas de massagem aqui. Indico. Poxa, R$43, vale a pena demais. Bom, se vocês quiserem mais desse tipo de vídeo aqui no canal, deixa aí embaixo na seção de comentários. Eu comprei mais algumas coisas, mas como eu disse, estão vindo de vendedores diferentes. Então, esse foi o pacote do vendedor 1. Vai chegar mais dois pacotes, se eu não me engano. E aí, se vocês quiserem um pouco mais desses itens por aqui, desse tipo de vídeo por aqui, deixa na seção de comentários que vai ser um prazer conversar com vocês mais sobre esse tipo de conteúdo aqui no canal. Cara, o que eu mais fiquei surpreso foi esse massageador aqui de R$9. Isso aqui, cara, eu não dava nada. Não dava nada. E vou usar. Vou usar. Vou colocar aqui nas costas. Vou mostrar a minha esposa ali. Ó, massageador do pescoço automático agora. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.